Espera aí, já? Já? Agora mesmo? Já caiu? Caiu o primeiro técnico? Calma, biscoito. O primeiro técnico do Campeonato Sergipano, então é The Flash, Romel. Romel Vieira, que rapidez, hein? O Dorense anunciou que Romel Vieira não segue mais no comando da equipe. Com ele também já deixa o clube, o preparador físico, Berg Queiroz. Mas é o seguinte, eu gosto de futebol, acompanho futebol desde menininho. Dessa forma fica impossível realizar um bom trabalho. Hein, gente? Nem começa a coisa. São necessários tempo e paciência. Tempo e paciência. Ou não adianta nada se não faz nada na vida. Então é enxugar o gelo. Vai enxugando, enxugando, enxugando o gelo e não chega a lugar nenhum. Enfim, cada um, cada um e segue o jogo.